Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós veremos nossa primeira aula sobre equações polinomiais. Vamos ver basicamente dois teoremias. O primeiro é o teorema do resto. O que esse teorema diz? Vamos usar um polinômio P de x e eu quero descobrir quanto que é o P de um certo número A. Se eu dividir esse polinômio P de x por x menos A eu vou obter um resto que é igual ao P de A. Como assim? Ah, é bem simples. Posso pegar meu polinômio P de x e escrever da seguinte forma. P de A é igual a um Q de x, resultado da divisão, vezes x menos A, mais um resto. Se eu substituir A em tudo, eu vou ter que P de A é igual a Q de A, vezes A menos A, mais um resto. Isso aqui vai a zero, logo P de A é igual ao resto. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui um polinômio P de x igual a 7x à sexta, menos 5x à quinta, mais 4x terceira, menos 3x segunda, menos 4x, menos 3. Eu quero saber quanto que é o P de 2. Eu vou pegar, fazer o algoritmo de Garofini, pegar P de x e dividir por x menos 2. Então isso vai me dar a seguinte chave. 7 menos 5, o x da quarta não tem, tem que me dar do zero, mais 4 por x terceira, menos 3 por x quadrado, menos 4, menos 3. Aí eu pego isso aqui, boto a chave, x menos 1 por 2, raiz é 2. Então aqui o 7, desci o 7, 2 vezes 7, 14, menos 5, 9. 2 vezes 9, 18, mais 0, 18. 2 vezes 18, 36, mais 4, isso dá 40. 2 vezes 40, 80, menos 3, 77. 2 vezes 77, 154, menos 4, 150. 150 vezes 2, 300, menos 3, 297. então eu sei que o P de 2 é igual a 297. Isso é muito, isso aqui foi chato de fazer, mas é muito menos conta do que substituir o 2 nesse polinome imenso. O segundo teorema que veremos hoje é o teorema fundamental da álgebra. ele diz o seguinte, se um polinômio tem grau n, o mesmo terá n raízes, sejam elas imaginárias ou números reais. como assim? Significa que se eu tenho um polinômio de grau 2, ele tem duas raízes, ele com certeza tem duas raízes. Se eu tenho um polinômio de grau 5, ele com certeza tem cinco raízes, polinômio de grau 7, ele tem pelo menos sete raízes, e assim vai. Vou pegar aqui um polinômio simples, x quadrado menos 3. Eu quero uma raiz dele, então p de x é igual a zero. O que significa? x quadrado menos 3 é igual a zero. Jogo o texto para o outro lado, x quadrado é igual a 3, então x é igual a mais ou menos raiz de 3. Então aqui eu tenho duas raízes, agora se eu pegar x quadrado mais 3, igual a zero, eu tenho que x quadrado é igual a menos 3. Que droga! Vou ter que tirar a raiz de número negativo. Tudo bem. O polinômio diz que esse negócio vai continuar tendo duas raízes. No caso, elas vão ser x é igual a mais raiz de 3i, ou x é igual a menos raiz de 3i. Vale lembrar também que às vezes um polinômio tem raízes múltiplas. por exemplo, x à quinta, ele tem 5 raízes. Na realidade, ele tem 0 como raiz de multiplicidade 5. Ou seja, o 0 aparece como raiz 5 vezes. se eu colocar aqui se eu colocar aqui x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, eu tenho... aqui vai... se eu multiplicar isso, eu vou ter um polinômio de grau 3. E eu vou ter 3 raízes. o 1 é raiz duas vezes e o menos 1 é raiz uma vez. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. Até a próxima.